E agora nós estamos na Praça da Lagoinha, município de Quixeré, aqui no estado do Ceará, nossa querida cidade de Quixeré, e nós vimos aqui, na verdade, para agradecer por uma reivindicação dos Doidinhos da NET. Olha, Gisleudo, em meados de abril e maio, nós estivemos por aqui, foram muitas as ligações para os Doidinhos da NET, pedindo para a gente vir até aqui mostrar a praça que estava em total abandono, a praça estava toda espatifada, Gisleudo, toda esburacada, a praça estava sem condições de que as pessoas pudessem ali passear, sem as crianças poderem brincar após a missa, estava totalmente deteriorada. E aí, a gente veio aqui, fizemos uma matéria, cobramos ao prefeito Bessa, e ele de imediato, em menos de um mês, praticamente, o Bessa conseguiu recursos, o prefeito Bessa, parabéns, senhor prefeito Bessa, atendeu ao pedido dos Doidinhos, atendeu ao pedido dos moradores aqui da comunidade de Lagoinha, e hoje a praça está sendo totalmente reformada, a praça de Lagoinha, município de Quixeré. E aí, Gisleudo, mostra aí, por favor, Gisleudo vai mostrando aí a placa, olha, reforma e adequação da praça do distrito de Lagoinha, no município de Quixeré, Ceará. A gente está mostrando agora, agradecendo, tá, os moradores que chamaram os doidinhos da NET para fazer aqui essa matéria, né, cobrando a reforma da praça, e hoje nós estamos aqui para agradecer. Eu estou aqui sem máscara, Gisleudo, porque, é, estou aqui sozinho, não tem ninguém aqui por perto, a gente não vai entrevistar ninguém, então eu preferi fazer essa matéria aqui sem a máscara, tá. Vamos lá mostrar a reforma da praça, Gisleudo. E aqui foi onde iniciamos, alguns meses atrás, né, como eu falei, em abril e maio, estivemos aqui, mostramos aqui a igreja de Lagoinha, mostramos a praça, e agora vamos mostrar a praça, ela é em reforma, tá. Hoje, nesse dia 2 de julho de 2020, em pouco tempo, o prefeito Bessa atendendo aí ao pedido dos moradores da Lagoinha e aos doidinhos da NET que vieram aqui fazer a reivindicação e de imediato foram atendidos. Vamos lá, Gisleudo. E aí a gente mostra, olha, tudo na íntegra, tá. A gente mostra aqui tudo com carinho pra vocês, internautas que nos acompanham na cidade de Quixeré, aqui em Lagoinha. Gisleudo, não foi uma, nem duas, nem três ligações não foram. Dezenas de ligações de pessoas reivindicando, pedindo, né, solicitando a presença dos doidinhos da NET. Nós que estivemos aí, estamos em primeiro lugar na pesquisa que foi realizada em Limoeiro do Norte, pesquisa realizada com seriedade. Pessoas que mandaram, que encomendaram essa pesquisa foram pessoas sérias, né. E graças a Deus, graças a vocês, internautas, estamos aí em primeiro lugar no blog, site de maior credibilidade da região do Vale, em Limoeiro do Norte. Olha, Gisleudo, mostra aqui, por favor. Gisleudo Araújo, meu cameraman, mostrando aí, olha, a execução das obras. Os funcionários acabaram de sair daqui, Gisleudo, porque já são cinco horas da tarde, né. E aí vocês vejam, né, realmente o que estamos anunciando. A reforma da Praça da Lagoinha, Lagoinha, município de Quixeré, está ficando uma lindeza, Gisleudo, está ficando uma maravilha, tá. Então, é assim, olha, quando vocês solicitam os doidinhos da NET, e aí a gente vai, só quem ganha é o povo, tá. Então, estamos aqui em defesa do povo, da família, da sociedade, do bem, da coletividade, Mazinho Maia, Gisleudo Araújo, diretamente da Praça de Lagoinha, em Quixeré, após alguns dias que estivemos aqui, cobramos, né, conversamos com o prefeito Bessa nos bastidores, no momento, no dia, não estava podendo dar entrevista, mas, ele disse, olha, vamos sim reformar a praça, vou atrás de recursos, né, e aqui está. Então, a gente só tem a agradecer, viu, prefeito? Muito obrigado, prefeito Bessa, da cidade de Quixeré, que atendeu ao pedido dos moradores, atendeu à reivindicação dos doidinhos da NET, e a gente só tem a agradecer. Aquele abraço do Mazinho Maia, do Gisleudo Araújo, diretamente de Lagoinha, em Quixeré, no Ceará. Obrigado.